Estamos aqui, Patrícia Edeu, do Aguas Claras Mídia, aqui na transmissão da colocação do posto da PM, que está chegando para o servidor de ponto de apoio. Ah, e tiraram o caminhão de baixo. Gente, a gente está aqui há quase uma hora, conseguiram tirar o caminhão para colocar o posto. Uma operação muitíssimo delicada, porque esse posto pesa muitas toneladas, muita gente envolvida. Nossa, graças a Deus conseguiu, o caminhão está saindo. E agora eles vão colocar o posto que vai ser todo reformado por empresários da cidade, vai ser todo reformado para servir de ponto de apoio aos motoristas da nova linha circular que vamos ter aqui em Águas Claras, que vai servir de Águas Claras e região. Tipo Vicente Pires, Zabé, vai ser uma linha circular muito legal. Nossa, gente, muito, muito estressante. Mais de uma hora para tirar esse caminhão de baixo do posto. Agora vamos à colocação. Finalmente, o posto vai ser colocado no local. Muita gente engolida, coração muitíssimo delicada, muito estressante. Ai, 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 ai. Ele também está na frente. Manda, vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Temos um postinho para servir de ponto de muita alegria nesse momento, um momento histórico aqui para Águas Claras, graças a Deus, mais um problema resolvido. Em breve nós vamos ter, esse posto vai ser todo reformado por empresários da cidade, em breve nós teremos um ponto de apoio para os motoristas da linha circular. Nossa, gente, é muita emoção, isso é uma demanda da cidade há muitos e muitos anos, a administradora da cidade, a Jerusalém Branco, acompanhou toda a operação, é uma operação bastante delicada, esse posto pesa muitas toneladas, eu literalmente estou apavorado. A gente tem que ter um pouco de paciência porque aquela rua ali, obviamente, teve que ser fechada, então tem um engarrafamento ali, esse posto veio da octogonal, era um posto desabilitado da PM, muita burocracia, óbvio, que teve que passar, ele foi transferido da Secretaria da Cidade para a Secretaria da Cidade, a Secretaria da Cidade transferiu para a administração, e finalmente hoje estamos recebendo com muita alegria na Estação Águas Claras, lá do sul. É muito, muito, muito delicado esse momento. Mais de uma hora para tirar o posto do carro. Mais de uma hora para tirar o posto do carro. Muita, muita alegria nesse momento. Temos agora o ponto de apoio para os motoristas, ainda não está pronto, ele vai ser totalmente reformado, a empresa que vai fazer a linha circular já foi licitada, a Marechal já tem a linha, então nós teremos uma linha dentro de Águas Claras, que vai custar entre R$ 2,50 e R$ 3,00, é muito mais do que o metrô, esperamos que com isso o engarrafamento seja bastante aliviado, né, porque agora as pessoas que têm que sair de uma ponta para outra da cidade não precisam mais tirar seus carros da garagem. quase terminando essa operação, que tem mais de uma hora que começou. Muita emoção nesse momento, muita emoção e muito estresse também, porque isso é uma operação muitíssimo que eu apoiou. Uhul! Vamos ver se ficou em lugar. Agora vão fazer a ligação hidráulica, a ligação elétrica, vão reformar o posto, graças aos empresários aqui de Águas Claras. Agradecemos aí a todas as pessoas envolvidas, todos os órgãos, né, Secretaria de Cidade, PN, Administração Regional de Águas Claras, que não tem nem só o administrador, mas como de toda a equipe, incluindo aí o Betão, o Celo e o Wilson, vamos tirar-nos de novo. Nossa, gente, é muito detalhe, é muito complicado. E é muito, muito apavorante isso. E qualquer deslize isso aqui... A gente tem aqui, ó, a estação Águas Claras, do lado sul. Ó, vocês reparem o que é engraçado, tinha um caminhão embaixo desse posto, né, e eles vão inclinando, tá vendo ali que a roda do Muc, que tá fora da grama, eles vão se inclinando pra que possam fazer esse transporte e esse levantamento dentro desse posto, que pesa muitas toneladas. Vou descobrir depois, exatamente quantas toneladas que pesa esse posto. É muita gente envolvida, eles têm que portar na posição absolutamente perfeita, porque depois ninguém mexe com isso. Esse posto não foi feito pra ser transportado, portanto ele é um posto que quando você mexe nele ele é de fibra de vidro, então é muito delicado. Tá um sol lindo na cidade, olha só pra isso. É um dia muito especial pra nossa querida cidade de Águas Claras. E agora é uma questão de tempo pra essa reforma se concluir e pra que é Marechal então a empresa que ganhou a licitação pra fazer a linha circular em Águas Claras começa a operar aqui. Vai passar em quatro domingas grandes, garotárias, castanheiras, Parque de Rabineiro Parque e geredas da Cruz. Muito, muito, muito emocionante esse dia. Como vocês conseguiram concluir aqui, e até se inscrever-se em Vistas Caüllas a Butch resolve-se que tem uma... que tem uma... que tem uma yaxos ... Obrigado.